João capítulo 11, verso 39. Deus, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Ajuda-me, ó Pai, a compartilhar a tua palavra e enriquecer os corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, essa palavra, essa história, a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, é uma coisa muito linda. E a minha palavra hoje é para aqueles que estão com algum problema. Algum problema parece que é impossível de resolver, estão vivendo um momento assim de crise, a dificuldade é grande, a pressão é grande, parece que não há mais saída, parece que não há mais solução. Quando Jesus disse, tirai a pedra. Então, estava lá Lázaro no sepulcro, a pedra, e Jesus disse, tirai a pedra. Marta, se antecipe, diz Jesus, isso é complicado. Já cheira mal, já faz quatro dias. Jesus responde e diz, não te disse eu se tu creres. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu não te falei. Eu queria dividir aqui, pelo menos em três partes. Primeiro, tu verás. Querido, uma coisa que eu acho fantástica na vida com o Senhor, é essa, a gente começa a viver outra vida. A gente começa a viver outra dimensão. Isso não quer dizer que a gente não tenha problema, isso não quer dizer que a gente não viva momentos de lágrimas, de aflição. Mas uma promessa de Deus é, tu verás. Tu terás a visão. Você vai ver a glória de Deus. Revelações sobre a sua vida. Tu verás. Eu gosto muito de uma expressão que está lá no livro de Malaquias, que diz assim, então verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O livro de Salmos tem promessas tremendas. Dizendo, olha, tu verás, tu habitarás na terra. A glória de Deus virá sobre a sua vida. Tu verás. Tu verás. O que eu acho interessante, quero focar aqui, meu irmão, é que você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Segunda parte do versículo diz assim, tu verás a glória de Deus. Tu verás o poder de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, muitas vezes nós estamos vivendo assim, momento de dor, de aflição, e eu sempre digo que é no meio da dor que a gente descobre o tamanho do nosso Deus. É no meio da dor que a gente descobre quem a gente é nele. É no meio da dor que nós somos dirigidos para um campo de batalha. É no meio da dor que o Senhor dá estratégia, que Ele traz revelações. Não só eu vou ver a glória de Deus, como eu também vou ver Deus na minha vida. E a terceira parte que eu queria deixar, tu verás a glória de Deus, você ainda vai cantar a vitória. E você ainda vai contar da vitória. Uma coisa muito maravilhosa, meu irmão, é que você canta a vitória e você conta da vitória. Então, essas promessas de Deus, eu não te falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu não te falei que você vai ver o impossível, o milagre sobre a tua vida. Agora, deixa eu repetir aqui. Tu verás, seus olhos vão ver coisas que ninguém viu, a glória de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, o mais de Deus sobre a tua vida. E você ainda vai cantar o hino da vitória, e vai contar sobre as tuas vitórias em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você um novo tempo, bênçãos, milagres, em nome de Jesus. Está ok? Agora, eu queria dar a contrapartida, porque o versículo começa dizendo, se tu creres, e eu quero, então, esmiuçar isso aqui bem rapidinho, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Lógico, a gente gosta muito dessa segunda parte, tu verás a glória de Deus. Mas o Deus está dizendo, se tu creres. Olha, meu irmão, se tu creres, eu quero definir isso com obediência. Se você crer, se você obedecer, primeiro você obedece aqui na mente, no coração, se você crer, se você obedece, terceiro, se você não duvidar, se você não voltar atrás, ah, não, é complicado, é difícil, meu problema. Não, se tu creres, creu, 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 com coração, se proponha a obedecer, não admite a dúvida no seu coração, e se partires, então, para o agir, são atitudes. Eu gosto sempre de repetir que a atitude agrada a Deus. quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vê as pessoas agindo, todos os que chegaram perto de Jesus, todos, todos, que chegaram perto de Jesus, por uma cura, por uma libertação, por um problema, na família, todos, todos que chegaram, foram atendidos, todos, viram a glória de Deus, sobre suas vidas. Então, quando nós nos damos o direito de não fazer nada, ah, não, está nas mãos de Deus, não, eu vou confiar no Senhor, é mais do que isso. Quantas vezes nós temos que buscar, temos que pagar um preço, temos que clamar, porque a bênção de Deus está associada à atitude. Então, veja bem, tu verás a glória de Deus, o poder de Deus, uma visão, você ainda vai cantar o hino da vitória e vai contar das tuas vitórias. Para quem são essas promessas? Para quem crê? Para quem obedece? Para quem não admite a dúvida? Para quem age? Pronto para a ação. Então, Jesus disse, tirai a pedra. Oh, Jesus, a gente não está pronto para isso não, o xaxé era mal. Não, se você crer, se você obedecer, se você não permitir que a dúvida habite no seu coração, se você agir, tirai a pedra, para tirar, você verá a glória de Deus. Na medida que essa família, que aqueles que estavam ali tomaram essa atitude, hoje, meu irmão, o milagre é consequência em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado. Confirma esta palavra com sinais, prodígios e milagres sobre cada vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, se há alguém no nosso meio aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, repita uma oração comigo, por favor, depois eu vou orar com você. Presta os teus olhos e diga, Senhor Jesus, eu quero uma vida nova. Perdoa os meus erros em nome de Jesus. Eu vou orar a você, Pai, estende as tuas mãos e abençoa, Senhor, estas vidas. Senhor, que as minhas mãos se tornem santas e que cubra cada um destes em nome de Jesus. Eu profetizo bênção e autoridade sobre cada vida e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.